E tamo de volta com mais Final Fantasy 7th Heaven. Vamos continuar. O velho maluco na praia disse pra gente ir pra oeste ou leste, né? Bom, pra baixo não tem como ir, só tem como vir pra cá, né? Ei, combate! Eu dei uma pequena grindada, galera, nas matérias mais do que no nível, tá? Vocês vão perceber que algumas matérias estão no nível alto, mas que os personagens não estão tão poderosos assim. A gente tá um pouquinho forte com o Cloud, porque ele é o principal, né? E não tem como trocar o desgraçado. Mas o resto dos personagens... Eles estão ok de nível. Eu diria 22, tudo 22. Ai, galera, descobri uma parada também. Olha como eu sou idiota, né? Você vê aqui em matéria, a range... Exchange, você pode trocar a matéria de um personagem e colocar no outro. Eu não sabia disso, eu sou um idiota. Ai, ai. Eu ficava trocando a matéria manualmente, mas agora eu sei, galera. Now I know how to trocar de matéria. Porrada. Raio, porrada. Sabe! Olha o peitão da tifa, velho. Vamos lá. Pra baixo não tem nada, né? Nada. Ei! Mais combate! Raiozinho e porrada. Mata, Claudio! Aê, matou! Eu acho os inimigos do Final Fantasy VII tão merda. Tipo assim, tão... Tão bobos assim, né? Eu gosto mais dos inimigos dos outros jogos. Ô, louco! Que lugar é esse? Parece um canyon. Sapo! Toma raio... Toma porrada! Olha! Caramba! Até o barulho da ponte os modas conseguiram fazer, né? Barulho da madeira fazendo... Pessoal talentoso é outro nível, né? Vai morrer, passarinho. Peraí, o que caiu aqui? Caiu um item chamado Bolt Plume, né? Deixa eu... Ahn... Field. Arrumar os itens aqui. Peraí, vamos lá. É algum item de usar? É, petrifica o inimigo. Ahn... É algum item de usar? Aqui. Ah, usa Bolt 2. Usa raio nível 2 nos inimigos. Interessante. Tá, pra cá não tem... Ei, combate! Eu quero ver o mapa! Ah, morreu! Esse ovo, mano... Esse ovo fica aparecendo, não me deixa ver o mapa. Tá, vamos lá. Pra cima não é. É pra cá. Ó, não, porra. Pra cima. Tem um idoso ferido aqui, mano. Uou! Ei! Você tá falando comigo? É claro que eu tô, porra. Qual o problema? Eu passei por um cara de capa preta lá atrás. Eu tentei dizer pra ele que era muito perigoso lá em cima e ele me ignorou. Sephiroth. Vamos rápido. Hum, eu vou na frente. Ahn... É perigoso lá em cima, cuidado. E se algum estranho cumprimentar você, cumprimente de volta. Acho que é divertido estar na estrada. Olha... Eu diria que é divertido estar na estrada, né? Só não na linha amarela do Rio de Janeiro. É uma estrada perigosa. Caraca, olha os bichos novos que apareceu. Eu vou sumonar o Mog. O Mog tá nível 2. Vou dar porrada com a Tifa. Uai, deu o Miso, segundo o ataque, é? Cadê o Mog? Pum! Matou! Eu vou testar o Ifrit depois, pra ver se ele tá forte. Beleza. A gente pegou o Ifrit e a Shiva. Eu não usei o Ifrit ainda. Nossa, que um jogo bonito, cara. Ah, combate! Vamos testar o Ifrit pra ver como é que tá. Quem é que tá com o Ifrit equipado? É o Red. Caramba, mano. Para de bater no cachorro, cara. Vamos lá. Hellfire. Ah, o bicho vem das profundezas do inferno, cara. Olha lá. Parece um Body Builder. Caramba, ele dá mais dano do que... Ele dá mais dano do que os outros, é a impressão minha. Acho que eles todos dão o mesmo dano, né? Só depende da fraqueza ali. Um reator! No meio da montanha! Ah lá, o peixe, mano! O peixinho pequenininho dando vácuo na gente. Mais bicho! Eu acho que a Chifa tem que matar uns personagens pra gente poder pegar... Pegar um novo Limit pra ela, né? Se eu não me engano, ela tinha que matar. Ou basta matar com a Chifa no grupo? Não tenho certeza. Vamos matar o bicho aqui. Nossa, veneno, cara. Deixei o bicho vivo, olha o que ele fez com a gente. Mata a peituda. Pronto, acabou. Aqui em cima tem o quê? Parece que não é pra cá, não. É pra ponte ali. Esses mapas do Final Fantasy me confundem, maluco. Shiva. Vamos ver o dano da Shiva comparado com o dano do Ifrit. Diamond Dust. Diamond Dust. É, ela dá... Ela dá o ponte. Um pouquinho menos, mas é porque os bichos são peixes, né? Eles devem ser fracos contra os outros elementos. Ok. Que lugar é esse? Parece que tem algo pra cá. Vamos ver aqui. Ei, combate. Meu Deus. É aleatório, né? Tu nem sabe quando que vai ter combate. Tu só... Só encontra do nada. Gelo nas bombinhas. Caralho, cresceu. Vai explodir a minha cara. Eita, cacete. Ah não, bola de fogo. Maluco, calor tá de matar. Ah, mano. Se explodiu. Vou ter que curar todo mundo. Ai. Matei. Caramba, demorei a matar o bicho. Fui brincar. Fui brincar. Quase me fudir. Vamos lá. Pronto. Cura dois. Topa eles. Eu boto cura na tifa, porque é mulher. E o papel da mulher é ajudar o homem, né? Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui em cima, não. Viemos pra cá à toa, cara. Vamos usar o ataque. Ah, morreu tudo. Caraca, o Cloud é muito forte. É difícil saber a fraqueza dos inimigos em Final Fantasy VII quando eles têm uma cor bizarra, né? Seria mais legal saber a fraqueza baseada na cor, tipo, bicho de fogo vermelho. Ah, combate de novo. Eita, uma galinha gigante. Vamos matar esse bicho grandão aqui. Já finaliza logo. Tem que ter pena, não. Ué, não é pra cá, não? Maluco! Ah! O caminho me trola. Ok, a gente deu uma upada, deixa eu ver. Nada que facilite drasticamente a nossa gameplay. Ah, meu Deus do céu! Mais combate. Minha tosse até tá voltando com esses combates chatos. Esse bicho tem que morrer, porque eu não vou conseguir usar magia agora não. Deu-me isso. Aí, caralho. Vamos lá, Bolt. Eu vou ter que bater. Ah, ele vai explodir. Ah! Fiquei sem magia de gelo. Pelo menos ele encheu o meu limite. Vambora! Nossa, mano! Olha isso! Uma montanha russa. Ah, vou usar uma tenda aqui. Dá aquele save maroto, né? Ah, pra cima? Não. Olha, tem um baú ali. Ah, caralho! Maluco! Eu caí, cara! Caramba, como que eu pego essas coisas aqui? Agora já era, né? Machine Gun é pro barrete, né? Ah! Como é que eu faço pra cair certinho e pegar os itens? Agora já era, né? Eu teria que cair de novo num lugar errado. Ah, lá! Eu tô apertando pro lado pra pegar os tesouros aqui, ó. Ah! Então eu tenho dois tesouros pra pegar. É só apertar pro lado se aquele tesouro tá que a gente consegue. Wizards tá... Caraca! É item bom, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vambora Tubo éter Ai, caí de novo Beleza Ai, consegui Ai, consegui ir pro lado certo Consegui vir pro lado do tesouro aqui Star Pendant Eu já tinha um, hein Transform Materia Que matéria é essa? Vamos ver Vamos colocar no Lugual Deixa eu ver Transform Ah, transforma o inimigo em mini Ou em sapo, legal Ok É uma matéria bem interessante Mas eu não tô afim de usar Talvez eu use ela mais pra frente Não sei Talvez tenha que utilizar pra passar em alguma área Fica pequenininho I don't know É pra cima ou pra... Ah, combate Tomei um sustinho Vamos lá Eita, maluco Beijo do trovão Deu dano, hein Vamos lá Chegamos Opa Ah, nossos amigos estão lá embaixo Olha só Ei, Claudio Boa sorte Peraí Por que que nossos amigos estão lá embaixo? A gente tem que baixar a ponte pra eles, né Vários cogumelinhos Morreu tudo Cara, como que uma pessoa normal sobrevive no mundo de Final Fantasy Com esses bichinhos aí Ah, combate de novo Vou usar meu... Meu limite aqui Vamos testar o Blade Bean, galera É novo Ó Maluco Eu vou descer a ponte pros amiguinhos, né Vamos lá, Claudio Vamos ver como é que é Vou apertar pra ver o que acontece Ah lá Desceu Barrete, Aelit e Uf passaram Vai, e agora? E agora? Ah, eu vou ter que vir por aqui agora Enquanto eles estão indo O Barretão andando, mano Engraçado Beleza, eles passaram O meu caminho não é por aqui Meu caminho é voltando Vou voltar, galera Vou voltar, galera Vambora daqui Chega de combate Chega de violência Ah, mais combate Velho Não importa pra onde eu vá A violência me segue Bom, esse bicho aqui A gente não pode atacar com qualquer coisa, não Tem que ser gelo e raio Senão esse bombinha cresce e mata a gente Nossa, esse aí foi rápido, mano Esse aí se matou rápido Deve ser LGBT Deve ser LGBT esse inimigo Deixa eu curar o grupo Vamos lá Vamos lá Vai cair essa ponte, cara Ah, mais bombinha Vou dar porrada Vai explodir que eu sei Ah lá Não adianta, cara Eu tenho que deixar ele crescer um pouquinho Aí depois eu dou um dano nele Tipo, tem que dar um dano nele primeiro Aí depois finalizo ele com magia Senão ele explode Ele sempre faz isso Ai, de novo Duas galinhas da Angola Três galinhas da Angola Vamos lá usar o Blade Bean Esses limits novos Tem que ficar gastando Pra liberar o do nível 2, né Os limits nível 2 Tem que gastar Pra liberar o segundo limite Assim como no nível 1 Você usava Pra liberar o próximo No nível 2 Você também tem que usar Pra liberar o próximo Nossa, que lugar é esse, mano Caraca Bateram no barrente, mano Olha quem tá aqui Nunca pensei que veria a sua cara de novo Eles expulsaram você da cidade Ou alguma coisa Você destruiu Você destrói tudo que toca Você tem muito Muita coragem de aparecer aqui, né Olha esse lugar Tudo sua culpa Norte Corel destruída Transformada em um lixão Por que você não fala algo? Ah, esqueci O que? Já acabou? Desculpe Você nem Você nem vale o esforço Não perde seu tempo com ele Falando com essa Tec do aberração Caramba Bateram no mano Barrete Não gostei, não Gostei Deu um soco na cara dele, mano Você ouviu eles É minha culpa Essa cidade foi destruída Por causa de mim Você sabe quem é o responsável Pela destruição, né Quer dizer Você sabe quem é o responsável Por Norte Corel, né Quem? Quem é o responsável Por aqui? Eu quero sair Desse lixão E ir embora Começar uma nova vida Se eu tivesse um bug Eu cruzaria o deserto do sul Todo mundo Sabe que aquele acidente Poderia ter sido evitado Mas ninguém Satisfaz até alguém Levar a culpa Então aconteceu Algum acidente aqui, velho Tinha alguma coisa Brilhando no poço Eu não consigo pegar Peraí Gold só Eu vou vender E ir pro... Ah, tá Beleza Menininho acha Que vai achar ouro O próximo trem Tá vindo logo O vovô costumava ser Um engenheiro De trem de carvão Ele ainda não consegue Se livrar dos velhos hábitos Ah, tá O vovô lembra do trem Porque ele era maquinista Legal Engenheiro ou maquinista? Sai do carro Ah, nossa O pessoal aqui é mal, velho Por favor Compre algo Por favor Compre algo O NPC falou Beleza Comprei tendas com ele Merece Ah O que você quer? Quero ouvir sua história Pega a estrada esquerda Para Hope Aware Station E ela vai levar você Para Gold Saucer Tá bom Não significa muito Para a gente pobre Transforme Já tenho Made in Kiss Tira Frog Beleza Já comprei tudo Que tira os debuffs Chatos do jogo Se quer sobreviver Eu vou precisar de armas É claro Carbon Bangle Forst Maluco Molotov Moctel Kotolove Ah Por que eu usaria Essa espada? E esse Carbon De 18 Vai para 27 É muito bom Compre 3 Compre a espada Pronto A espada Ela dobra A velocidade Que a matéria evolui Deixa eu dar uma olhada aqui A Hard Edge É boa Mas essa A Ataque Ué Ataque por porcentagem E ataque Beleza Ah Mas não dá para usar Matéria colada O Cloud Vai ter que virar A porradeira O Ice All Tira o All dele Lightning Ice Over O Cloud Vai ter que usar Matéria colada Vai deixar de usar Matéria colada Agora Deixa eu usar Sense Nele Para saber a fraqueza Então Então ele vai usar Gelo O Mog Fica Cadê O Platinum Bangle Ah O Carbon Bangle Permite Carbon Bangle Permite Que eu use A matéria All Sai daqui Enemy Skill Fica O Mog Vem para cá O All Vem para cá E o Ice Vem para cá Aê Pronto Então tá Cover Sense Ele me Skill All Chocou Bom Mog É Só que a Tifa Não vai poder A Tifa Vai poder Usar Shiva Mais Lightning Não Né Shiva Mais alguma Co Não Peraí Shiva Vem para cá Shiva Vem para cá Esse aqui tem que sair junto Almas Restore Heal Mais Seal Não dá nada Né Revive Porque ela vai ser suporte Né Se eu usar duas Heal Não adianta Né Tipo Não faz nada Olha lá Revive Mais Transform Caguei Deixar ela suporte Vamos lá Red Long range Earth Long range Vai Ficar aqui Lembrando que ele tá atrás Né Então ele dá mais dano atrás Independente Pera Acho que o All Deveria tá No Earth No caso Pronto Agora o Earth Acerta todo mundo E o Fogo Devia tá com Acho que eu vou colocar Restore nele Vai Vou deixar todo mundo Com uma curinha Básica Acho que Sei lá Funciona Beleza Fizemos aqui Agora só A gente tem que Arrumar todo mundo Depois E aí Vovô Eu ouvi que tem Um fado gigante Na cidade Ah Um cara que faz tatuagem Ah Tem sim Acho que vou conseguir Uma tatuagem Eu não consegui Um homem pobre como eu Não conseguiria Nenhuma tatuagem Como assim? Vai fazer uma tatuagem De um zero Porque ele é pobre E fracassado Ei Quer brincar? Não Sai fora Menina Como eu continuo Vivendo numa cidade Que eu perdi tudo Pro inferno Com aquele reator Por causa deles Meu marido Passou por um acidente Ah Caramba Essa é uma cidade Devastada pela China Também Não tem nada Que a China não toque Que ela não destrua Nesse jogo Ficar aqui Pra dormir Tá bom Se ninguém me roubar Eu espero acordar Com meus pertences Senhor Nobre senhor Sou só um camponês Sem nada aqui Vamos lá Não dá nem pra trocar De personagem Nessa cidade Pra cá Tem o que? Nossa Pera aí Aqui a gente sai da cidade Não Quero sair da cidade Não Ah Aéret Quer dizer Barret O que aconteceu? Desculpe O que aconteceu? Minha cidade natal Era aqui O que quer dizer Com era? Não está mais aqui Foi enterrada Quatro anos atrás Mas como essas pessoas Podem dizer Coisas terríveis Assim É tudo Minha culpa Tudo Minha culpa Minha cidade natal Corel Era uma cidade Mineradora Era Era empoeirada E pobre Mas era calma Uma cidade de verdade Foi a primeira vez Que eu ouvi Sobre o reator O maco O que a gente vai fazer? O único que se opõe É o Dainy Eu sou definitivamente contra Não importa Não tem nada a ser dito Vocês vão Vocês vão jogar fora Nosso carvão O carvão tem sido nosso Por gerações Dos nossos pais E deles Antes deles Eles arriscaram as vidas Por ele Não temos direito De jogar tudo fora Assim tão fácil Mas Escute Dainy Ninguém mais usa carvão É um sinal Da mudança Dos tempos Sim Tudo agora é maco Vai ficar tudo bem Dainy A China vai garantir Que a vida de vocês Seja melhor Quando o reator For cumprido Completado Né Escute Dainy Eu não quero Minha esposa Mirna Eu não quero Que minha esposa Mirna sofra Eu sei como você Se sente Eu sinto A mesma coisa Droga Mas mesmo assim Eu não vou Dar nossos Nossos carvões Dainy Você tem que entender Foi assim Que o reator De Corel Foi construído E completado Todos pensamos Que nos traria Uma vida mais fácil Caralho As pessoas Caíram fedendo Aconteceu Quando Dainy E eu Estávamos fora Da cidade Por alguns dias Cornel Foi queimada Pelas tropas Da China Todos os aldeões E meus parentes Tudo Todos morreram Tropas da China Por qual motivo Houve uma explosão No reator China culpou O acidente Culpou o povo Pelo acidente E disse que foi Uma facção rebelde Isso é tão terrível Bom Acho que é verdade Mas Mais do que a China Eu não posso Me perdoar A mim mesmo Nunca deveria Ter ido Com essa ideia De reator Não se culpe Fomos todos Enganados Pelas promessas Que eles fizeram É por isso Que eu fico Tão puto Eles não só Tiraram vantagem De mim Mas eu perdi Minha esposa Mirna também Ei vocês Se quiserem Ir para o Golden Saucer Entrem agora Eu não sei Se eu quero ir Ir ou não ir Vambora Vambora Dainy era Meu melhor amigo Éramos amigos Próximos Desde criança Eu nunca soube Eu nunca soube Que o Barret Ele nunca Eu nunca soube Disso O Barret Nunca falou Essas coisas É mano Eu não sou Eu não simpatizo Com ele Ele nunca deve Ele nunca devia Ter confiado na China Caraca Aí o Fema É melhor É melhor a gente Entrar Será que eu cortei O diálogo Mano Eu nunca soube Heavens Você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, por algum motivo... Isso aqui nessa placa aqui é um pinto? Comentem aí. Vocês estão vendo um pinto nessa placa aqui? Me desculpem. Bom, tchau.